Divulgar sua vaquinha online nas redes sociais é muito importante. Veja algumas dicas que separamos para ajudar você a divulgar e ter uma campanha de vaquinha online de muito sucesso. A primeira dica é não esquecer de colocar o link da sua vaquinha online no link da build do seu Instagram e outras redes sociais. Assim, você garante que todas as pessoas que visitarem o seu perfil terão acesso direto à sua campanha, facilitando a visualização e o engajamento. Isso aumenta as chances de que seus amigos, seguidores e contatos possam apoiar a sua causa, compartilhar a campanha e contribuir para o alcance da sua meta. A segunda dica é criar uma sequência de 3 a 5 stories no Instagram e salvá-los nos destaques, contando às pessoas por que você precisa das contribuições e como elas podem te ajudar na sua campanha de vaquinha online. Explique a sua história de forma envolvente, compartilhe informações relevantes sobre a causa e não esqueça de dar instruções claras sobre como as pessoas fazem para contribuir. Quando você esses stories nos destaques, torna o conteúdo acessível a qualquer momento, permitindo que mais pessoas conheçam e apoiem sua vaquinha online. A terceira dica parece simples, mas é fundamental. Escreva textos atrativos em suas postagens de redes sociais para que seu projeto e campanha de vaquinha online sejam um sucesso. Ao criar conteúdo cativante, você desperta o interesse das pessoas, chama a atenção para sua causa e motivos a se envolverem e apoiarem sua campanha. Utilize palavras impactantes, conte histórias envolventes, destaque os benefícios e impacto positivo que as contribuições podem trazer, transmita emoção, autenticidade e clareza nas suas mensagens, incentivando as pessoas a se conectarem com sua causa e a fazerem parte dela. A quarta dica é usar hashtags que tenham relação com a sua campanha de vaquinha online e com o seu projeto. O ideal é usar 30 hashtags e nunca use menos de 10. Ao escolher as hashtags, use de forma consistente as que se referem diretamente ao seu projeto, como o nome do projeto ou da campanha, o objetivo, a causa. Mas não pare por aí e escolha outras que se revezam a cada post e tenham a ver especificamente com o assunto daquela postagem. A quinta e última dica é responder todas as perguntas que aparecem no seu direct. Não deixe ninguém esperando, seja gentil e forneça as informações que as pessoas buscam. Mande o link direto da campanha de vaquinha online para todas as pessoas que fizerem contato e assim, aumente suas chances de receber contribuições para o seu projeto. Aproveite e peça para que as pessoas compartilhem o link com amigos que podem também apoiar a causa. A Kikant é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikant, 1 bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.